Ricardo Câmbios Bacaninha é meu canal lá no YouTube, segue lá rapaziada, se inscreve, compartilhe com os amigos e ative a notificação do sininho, dá aquela curtida lá, legal, valeu? Só música de grife. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.